Aí Paulo, ó, aqui tá o celular, eu vou espetar o cabo aqui, né, espetei aqui, a outra parte tá aqui, ó, tá, a outra parte do cabo tá aqui, é, já liguei ele no notebook, eu vou fazer um vídeo bem breve, os meus pads contínuos eu coloquei na pasta download aqui, ó, de propósito, ó, chega aqui com a câmera lá, ó, ó, eu vou recortar ele, tá, eu vou recortar, e eu vou colar dentro do celular, ó, tá vendo aqui, ó, computador, ó, celular Lenovo, armazenamento interno, ó, eu vou lá na pasta audio evolution, tá vendo lá, ó, audio evolution, e eu vou soltar ele aqui dentro, ó, colar, vou soltar aqui dentro, ó, sim, pediu se eu quero colocar, eu vou colocar ele ali dentro, certo? Esse é o esquema, ele vai colocar, eu vou até desligar o vídeo, bom, deixa ela acabar de filmar aqui, pra você ver que a pasta tá aqui dentro, ó, filma aqui, ó, o meu computador Lenovo, que é o celular, armazenamento interno, dentro da pasta audio evolution, eu soltei lá dentro, ó, vai se criar uma pasta, já tá criando aqui, ó, pads contínuos, ó, tá vendo? Esse aqui é meus pads contínuos, é aquele que eu mandei pra você, já tá formando, a pasta tá pronta, ó, aí aqui dentro dessa pasta, ó, acabou de carregar, dentro da pasta tem as amostras de pads, ó, ó, pads contínuos, ok? Pode desligar a câmera que agora vai pro vídeo 2.